Pois é, my family. Mãe, mãe, mãe. E aí, estamos aqui com o secretário da CILB, Roberto Garibe. Ô, Roberto, por que eu não coloquei ali ainda? Está sendo agora liberada a pista pelo pessoal da obra. Vamos lá acompanhar agora. E aí, agora sim, hein? Vamos fazer já, só sobra. Só sobra, não vai parar não, hein? Meu amigo, uma situação aqui inusitada. Por uma questão de segurança, estão aqui de novo fechando a pista, que acabou de ser aberta. Vem, vem pra cá. Vem, vem pra cá. Vem, vem pra cá, vem pra cá. É isso. O que era pra ser, não foi o desrespeito, a falta de vergonha na cara, a sacanagem, a falta de respeito com a vida, promoveu aí o fechamento. O que aconteceu hoje aqui, foi um circo de intenções, um mundo de interesses e fato. Ninguém está preocupado com a comunidade. Esse que vos fala nada mais é que um imbecil, um idiota, mas com dignidade. E um morador que faz o tempo de ser feito, sem medo de ser feliz. Porque eu só tenho um lado, a verdade. E a realidade doa a quem doa. Jardim Tietê, Riachos Machados, somos iguais a qualquer comunidade. Cidadão, cidadão, entenda de uma vez por todas. Se você não fizer a sua parte...